Música Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista O meu papo é futurista e lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aberto desde o meu primeiro passo E o infinito Eu vivo sempre no mundo da lua